É o quinto domingo do mês e quando tem o quinto domingo, você já sabe, aqui no programa Intercede por Nós, nós rezamos com a proteção de Nossa Senhora, nesse bonito título, Do Perpétuo Socorro. Gente, contemple esse ícone do Perpétuo Socorro, é um ícone do amor, é um quadro. E ora, pare um pouquinho pra você ver. O olhar de Nossa Senhora está aí, ó, intercedendo por você. Cuidando. É o olhar materno. Que riqueza é esse quadro, é esse símbolo. E os devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sabem disso, porque nós, os missionários redentoristas, já há mais de 150 anos, fomos incumbidos pra divulgar essa devoção. O Papa Pio IX disse assim pra nós, tornem a conhecida no mundo todo. E isso aconteceu. Basta a gente ver as novenas em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em muitos santuários, especialmente aqui pelo nosso Brasil, onde os missionários redentoristas estão. Oh, como é bom a gente ser devoto de Nossa Senhora. O verdadeiro devoto de Maria jamais se perde, falou Santo Afonso Maria de Ligório. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a mãe padroeira da nossa congregação, dos missionários redentoristas. Por isso, hoje, vamos refletir e pedir a intercessão, a proteção materna desta mãe tão querida. A mãe que nunca abandona seus filhos e filhas e sempre nos guia com amor e proteção. É ela quem nos conduz ao Filho Jesus. Intercede por nós em todas as necessidades. Iniciemos com a fé de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, hoje, 29 de setembro, lembramos os arcanjos. O quadro, o ícone do Perpétuo Socorro, tem os anjos apresentando para Jesus os instrumentos da paixão. Anjos da nossa guarda, guardai-nos, protegei-nos e defendei-nos. Oremos, Senhor Deus, por meio da intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, clamamos que a Tua Palavra seja o firme alicerce de nossas vidas. Que possamos edificar nossos corações sobre a rocha da Tua verdade, permanecendo inabaláveis diante das tempestades da vida, com a segurança de Tua presença. É o que nós pedimos com fé. Amém. Vamos pensar hoje, então, na Palavra como fundamento, como rocha. Já falamos dessa Palavra que alimenta, dessa Palavra que nos aponta para o caminho da justiça, dessa Palavra semente lançada, dessa Palavra que é luz. Nossa Senhora acolheu a Palavra assim na sua vida. Por isso, vamos meditar um pouco sobre a Palavra de Deus? Bíblia na mão, é assim mesmo. Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Pega aí, por favor, o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, Mateus 7, 21 a 25. Diz assim para nós esse texto do Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos vão dizer-me naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em Teu nome que pregamos? Não foi em Teu nome que expulsamos demônios? Não fizemos muitos milagres em Teu nome? Então eu lhes direi, não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, quem escuta essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e se abateram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a sombra passa, a erva seca, a flor murcha, mas é a palavra que permanece. Por isso a palavra de Deus é fundamento da nossa vida. É como a gente foi meditando um pouquinho aqui no nosso programa, nesse mês de setembro, dedicado à palavra de Deus. É alimento, é luz, nos dá o caminho da justiça. Vamos mergulhar na palavra de Deus. E é o Senhor dizendo, Olha, você quer cumprir a vontade do Pai? Ouça a minha palavra. Coloque essa palavra em prática. Onde é que você está fundamentando a sua vida? E aí a gente olha para Nossa Senhora. Por isso que ela é a melhor e mais perfeita discípula da palavra. O Evangelho, em outro trecho, vai dizer assim, Bem-aventurada que ela acreditou na palavra. Agora, uma igreja forte na escuta da palavra, será uma igreja missionária. Então, ela é o fundamento da nossa vida. Quero convidar você a participar do nosso programa Rezar com Fé. E hoje, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rezemos a Ladainha. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Mãe do Cristo Libertador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe do Redentor, rogai por nós. Mãe do Belo Amor, rogai por nós. Mãe de Misericórdia, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe da Esperança, rogai por nós. Mãe Consoladora, rogai por nós. Mãe dos Aflitos, rogai por nós. Ó Mãe Clemente, rogai por nós. Ó Mãe Piedosa, rogai por nós. Ó Mãe Querida Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro interceda por nós. No começo do programa, eu falei para vocês de santuários por esse Brasil afora, das famosas novenas em louvor, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós vamos rezar hoje, juntos com o Padre José de Vilas Boas. O Padre Vilas Boas, ele é o parco e o reitor de um belíssimo santuário. O santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá na cidade de São João da Boa Vista, São Paulo. O Padre Vilas Boas vai nos apresentar a Capela do Santíssimo, também o velário do santuário, um espaço muito procurado pelos devotos que por ali passam, deixam as suas intenções e pedem a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu sou o Padre Vilas Boas, missionário redentorista, e trabalho aqui na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São João da Boa Vista. Essa igreja que nós estamos agora, ela foi fundada em 1941 pelos padres redentoristas. Hoje a igreja é bastante visitada por várias pessoas da cidade, de outras cidades vizinhas. Dois lugares que se destacam aqui na igreja é a Capela do Santíssimo, um lugar bastante aconchegante para fazer suas orações, suas meditações, sua reflexão, e sempre tem alguém ali rezando. E também o velário, o lugar onde as pessoas vêm, sentam um pouco, rezam, acendem as suas velas, fazem a sua oração diante do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Contamos sempre com as orações de vocês, enquanto nós aqui continuamos divulgando a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o carisma redentorista. Um abraço fraterno e Deus abençoe. Obrigado, Padre Vilas Boas. Um abraço aos missionários redentoristas aí no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São João da Boa Vista. Um abraço a esse povo querido, dessa diocese também. A bênção final para você, que Nossa Senhora interceda pela sua vida, que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro abençoe a todos os seus devotos. Bom domingo, boas celebrações para todos vocês. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para que ela nos volte o seu amor materno, volva para nós o seu olhar misericordioso. Conceda-nos sempre o seu colo, e nos socorra em todas as nossas necessidades e aflições, que venha a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!